Oi gente, eu sou o Aráclito e hoje eu quero me perguntar com vocês e tentar responder a uma pergunta. Por que o Bolsonaro ainda não demitiu o ministro Mandetta? Mas antes é interessante a gente saber quem é o Mandetta. O Mandetta foi deputado federal por dois mandatos. Para quem não se recorda, ele voltou a favor do impeachment da Dilma. Ele é um conservador, filiado ao DEM. Para quem não se recorda, o DEM é o antigo PFL, que era o partido comandado por Antônio Carlos Magalhães, conhecido pelo carinhoso apelido de Tom Inmalvadeza. Atualmente o partido é comandado pelo neto dele, ACM Neto. Mandetta vem de uma família de políticos. Ele é católico, é contra o aborto e foi um ferrenho opositor dos médicos cubanos no Brasil. O mundo dá muitas voltas, não é mesmo? E foi alguém que aceitou ter interlocução com o Bolsonaro quando ele ainda rastejava na lama do baixo clero do Congresso, da Câmara, e ninguém lhe dava muita atenção. Mas por que ele não demite? Ele não demite porque ele não pode. Não é por uma questão prática relacionada à pandemia, nada disso. É porque ele já não governa. Se ele não governa, isso leva a outra pergunta. Quem governa? Bom, como ele não obedeceu ao ditame dos militares, que ele encheu o governo de militares, tem vários generais palacianos, quem governa é o general-ministro, ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Que, como o Bolsonaro não tem ajudado, eles resolveram contorná-lo. E ele virou o presidente operacional do Brasil. Então, na prática, o que o Bolsonaro faz é xingar os jornalistas e radicalizar ainda mais a sua base. Mas, na prática, ele não tem mais poder. Ele não governa. Porém, ele chamou a sua base mais radical, que são justamente os neopentecostais, para neste domingo fazer um jejum e ameaça a assinar um decreto, coisa que ele legalmente não pode fazer, forçando o fim da quarentena. Por que ele quer isso? Qual o intuito dele? Quando ele, mais uma vez, cometeu o crime de responsabilidade ao divulgar para as suas redes no WhatsApp a fala daquela suposta professora pedindo para uma intervenção militar, pedindo para um golpe, ele estava tentando fazer uma coisa que os militares já disseram que não vai ser feita, que é um alto golpe. Eu me elejo, chego ao poder e dou um golpe. Que foi mais ou menos o que os nazistas fizeram na época da República de Weimar. Só que os militares não estão a favor dessa opção. Caso ele seja impedido, sofra um processo de impeachment, de impedimento, assumiu o vice que, afinal, é um coronel. E faz parte dessa cúpula militar que, na prática, governa o Brasil. Bolsonaro já estava isolado, está ainda mais isolado. E agora apela para os mais radicais entre a sua base. O que é que significa isso? O Bolsonaro, ele nunca teve uma institucionalidade normal. Não. Diferente de outros governos que tentam fabricar consenso, porque é assim que se governa na democracia liberal burguesa, ele fabricava crises. E ia tornando o seu governo cada vez mais ingovernável. Mas essas crises fabricadas, ele controlava. Ele tentou usar a crise do coronavírus como uma dessas crises. Só que ele não a fabricou e ele não a controla. Tanto é que ele perdeu rapidamente o controle. Ele rivalizou com os governadores, ele rivalizou com o Maia, ele rivalizou com os militares. E quem sempre foi o avalista do governo dele entre os militares, o Vilas Boas, permanece nominalmente ao lado dele, porém, obviamente, fecha com seus pares militares. E o Bolsonaro sempre foi mal visto entre os militares, sempre foi visto como um subordinado, como um péssimo militar, etc, etc, etc. Isso está vastamente documentado. Então, provavelmente, o que ele quer, obviamente, se ele fizer esse decreto, ele será derrubado. E ele causará um mal à sociedade muito grande. Mas permitirá que as suas hostes mais radicalizadas, 30% do eleitorado, vá às ruas. O que, obviamente, seria catastrófico em termos com que concerne essa pandemia, mas poderia garantir algum suspiro de vida para ele. Por quê? Porque Bolsonaro nunca teve o intuito de governar dentro da democracia burguesa. Para mim, sempre foi claro. Ele estava, o tempo inteiro, cocheando um autogolpe, para usar a expressão que tem sido usada pelo Reinaldo Azevedo, tentando mostrar para o seu eleitorado que é impossível governar isso tudo que está aí, está ok? E que, portanto, seria preciso fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal que tem, em alguma medida, barrado suas sandices. provavelmente, quando ele clama por esse jejum, obviamente, ele faz um apelo aos neopetempostais, com os quais ele também brigou, ele também se indispôs com o Malafaia, também se indispôs com o Feliciano, especialmente no que concerne ao desarmamento. Eles são contrários ao armamento da população, também não saberia dizer muito bem o porquê, mas eles são contra isso. Sempre foram e levaram um rompimento com o Bolsonaro, apesar de que são disciplinados, não vão a público, diferente da gente, da esquerda, que fica fazendo debate que deveria ser interno publicamente, é uma loucura, sempre fizemos isso, não falta absoluta disciplina, inveja a disciplina da direita, mas Bolsonaro faz esse apelo e provavelmente também um apelo aos quartéis, porque os generais não vão ouvir, já fizeram ouvir os morros, porque ele caminha para ser impedido, ele caminha para um processo de impeachment ou para que seja realmente a piada do poder de alguma maneira, porque se você não tem apoios e no meio de uma crise você ainda se transforma em um tremendo obstáculo e você o Guedes não está mais do lado dele, ele não foi competente para conseguir fazer as reformas, ele é um presidente sem perna em cabeça, por que ele é um presidente sem perna em cabeça? A última vez em que um presidente civil foi tutelado pelos militares, que é o que está acontecendo, uma tutela, é uma junta militar que nos governa, na prática, foi na década de 80, quando as diretas, um belíssimo movimento, fracassou e houveram eleições indiretas que culminaram que o vice foi quem governou, foi o Sarney, devido à morte do avô do Aécio Neves, Tancredo Neves. E nessa época existia uma charge, eu lembro bem, eu era pequeno, mas eu lia, chamado o presidente sem perna em cabeça, que era o Sarney, ele não tinha cabeça, tinha só o bigodão, não tinha pés, e tinha dois generais dizendo o que ele tinha que fazer. Então, o governo de transição, que foi o governo Sarney, ele foi um governo tutelado pelos militares, que é o que está acontecendo agora. O governo Bolsonaro, ele, tutelado, é até uma palavra ruim, porque na verdade o Bolsonaro ainda está espermeando, ele ainda está se debatendo, mas quem governa na prática é o Braganeta. O Bolsonaro não toma mais decisões. Vamos ver para onde isso caminha. O caminho natural disso é um impedimento. Eu não sei por que que ainda não aconteceu. Talvez porque uma convulsão dessas nesse momento não seja adequada e nem que fosse o Bolsonaro uma normalidade institucional seria o ideal agora. Não é ideal não, seria bom que mesmo o Bolsonaro se ele tivesse algum grau de normalidade e conseguisse seguir minimamente o que a OMS preconiza e conseguisse de fato ajudar as empresas e os trabalhadores seria ótimo. Nós estamos vivendo o pior cenário possível, uma pandemia que terá efeitos sociais devastadores efeitos humanos devastadores e efeitos econômicos devastadores e um governo que permanece como barata tonta a tal ponto que o presidente teve que ser na prática substituído por um general que ele mesmo colocou ali no poder e que os próprios filhos dele e o Alago vinham atacando sistematicamente. Eu não sei como é a estratégia do Bolsonaro mas é uma estratégia no mínimo muito estranho. Ele está contando ele está postando todas as fichas na rua nas redes bolsonaristas que estão aí a todo vapor nunca me fechei na minha bolha e a retórica bolsonarista agora está caminhando do antipetismo para o macartismo pura e simples a ameaça comunista chinesa. É uma ideia completamente paranoica mas como diz o Freud na psicanálise do eu e psicologia dos grupos quando você está identificado com um grupo o improvável não existe. Olha a China quer transformar o Brasil no comunismo. Cara, mas não. Não tem mais. O improvável não existe. É isso. Então ele está contando com esse efeito de psicologia das massas das multidões mas isso não é o suficiente pelo menos eu acho que não e eu acho que ele caminha para ser a piada do poder. Bom, é isso. Vamos ver o que vai acontecer depois que passar esse jejum vamos ver se ele vai realmente editar esse decreto que certamente cairá mas vai causar muitos problemas graves graves problemas mas e vamos ver se essa aposta dele se paga porque se ele fizer isso talvez seja realmente melhor afastá-lo e aí os poderes constituídos talvez reajam de uma maneira mais dura. Veremos. É isso moçada. Obrigado.